Bom dia, família linda em Cristo Jesus, Vinícius falando. Mais um Devocional Diário pra você. E hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre o amor do papai. Tema do Devocional, amor é relacionamento. E a passagem que eu queria partilhar com você, gente, é algo muito poderoso. Está em 1 João 4, versículo 16, diz assim. E nós conhecemos e cremos no amor em que Deus se deleita por nós. Deus é amor, e aquele que habita e permanece em amor, habita e permanece em Deus. E Deus habita e permanece nele. Aí eu te pergunto, como você pode perceber e ficar mais consciente do amor de Deus? Meu amado irmão e irmã, não importa o quanto ele te ama. Se você não perceber ou ficar consciente disso, não terá qualquer proveito deste amor. Quando alguém lhe demonstra muito carinho, você se sente bem, não é assim? Então, Deus ama você e Ele quer mostrar a você esse amor. Ele quer que você passe tempo com Ele todos os dias. E eu te pergunto, como está o seu relacionamento pessoal com Deus, meu irmão e irmã? O fato de você ser cristão há muitos anos, não significa que você desfruta de um relacionamento rico com o nosso Abba, com o nosso Papai. Eu, Vinícius, quando abro os meus olhos de manhã, o meu primeiro pensamento se dirige ao meu Papai. À noite, quando eu vou me deitar, o meu último pensamento se dirige também a Deus. Durante o dia, eu penso em Deus o tempo todo. E não há nada que eu queira tanto neste mundo como servir ao meu Deus e desfrutar desse amor incondicional. Meu irmão, minha irmã, eu te afirmo, vale a pena deixar o que for preciso para alcançar isso. Dentro de cada ser humano há um espaço vazio que só Deus pode preencher. Nada que você possa desejar ou querer alcançar, jamais poderá preencher esse vazio que está dentro de você, meu amado irmão e irmã. Talvez você diga a si mesmo, sim, eu já sei, eu aceitei Jesus. Mas a pergunta que eu faço para você, você continua aceitando Jesus a cada momento, em cada situação, em cada dia da sua vida? Está recebendo este amor de Deus? Deus, Deus, Ele ama você e você é extremamente especial para Ele. E Ele nos criou para termos comunhão com Ele. E esse é o seu maior desejo. E a sua vontade perfeita para a nossa vida, do seu trono de glória, Ele se inclina a você, a cada novo dia. E diz, meu filho, minha filha, bom dia, eu amo você. Eu sugiro que você separe um tempo à parte para meditar sobre o amor de Deus. E deixar que Ele seja um bálsamo para você. Deixe Deus amar você. Pare de tentar operar pela fé por sua própria força. Como homem ou uma mulher de Deus, você não precisa provar a ninguém ou a si mesmo que tem fé e poder. Desista disso. Deus, basta ser como uma criança. Seja um filho ou uma filha de Deus. Suba no colo do papai. E deixe que Ele te ame. Deus não pode amá-lo verdadeiramente. Até que você permita que Ele ame você. Inteiramente, primeiro. Vamos orar. Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia. Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Papai, nós amamos a Ti com todas as nossas forças. Senhor amado, que meus irmãos e irmãs que oram comigo agora e não têm essa plena revelação do Seu amor. Eles comecem a viver desta forma. Que desde o momento em que eles acordem até o momento que vão dormir, os pensamentos deles estejam dirigidos a Ti. Eles vão sentir essa correspondência desse amor incondicional, papai. Eu oro hoje, Senhor, por todas as pessoas que ainda não vivem este amor tão maravilhoso. Muitas pessoas, Senhor, até mesmo cristãos, não têm ideia do quanto é bom ser amado por Ti. Que eles tenham consciência que o primeiro passo para uma verdadeira vida cristã é viver esse amor. Que eles aprendam a ser como crianças, subindo no seu colo para serem amados por Ti. Obrigado, papai. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Tenha um dia incrível na presença viva do nosso Deus. Te amo em Cristo Jesus. Te amo em Cristo Jesus. Te amo em Cristo Jesus.